Muito boa noite, Fortaleza. Estamos exatamente aqui no Jardim da Rua Luz Guimarães, Alvaro Luz Guimarães, Ceará, Nordeste, Prazer, América do Sul, Planeta, Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Acabamos de receber aqui o nosso jantar da Rua Luz Guimarães, trouxe um prato de comida para a Fosso Machado, jantar, em plena Rua Luz Guimarães, aqui ao vivo e a cor. Tudo bem, Darlato? Vamos passando aí, fazendo culpa, fazendo caminhada. Como a Fosso Machado está só em casa, ele se sensibilizou com o amor de a Fosso Machado, portanto, nos trouxe a janta. E vamos jantar agora. Não mais, valeu Deus, valeu Jesus, valeu Darlão Brilhante, por chegar junto comigo até na hora do jantar.